É um redutor de energia, onde você pluga ele diretamente na tomada. Eu falo isso porque há três meses atrás, eu pagava, em média, aproximadamente R$350,00 nas minhas contas de energia. E nesses dois últimos meses que eu estou pagando cerca de R$200,00. Ou seja, o aparelho conseguiu dar uma boa reduzida na minha conta. Beleza, galera? Então, esse foi o recado que eu queria estar passando para vocês. E um grande abraço. Valeu!